O que é o José Antônio Inácio? Meu nome é José Antônio Inácio, 50 anos de idade, há 25 anos nessa comunidade, na favela do Morro das Pedras, trabalhando com arte e cultura com criança e adolescente. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu seria professor de percussão, trabalhar com serviço social. Quando eu saí da cidade interior, da cidade de Viçosa, eu nunca imaginei isso. Eu vim com a intenção de chegar a BH, trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar minha família. E, na verdade, fui me transformando aqui aos poucos. E hoje eu me tornei um professor de percussão ligado ao serviço social. Nós começamos há muitos anos atrás. Você viu que eu sentei ali e chamei eles ali para a gente conversar. É assim que a gente faz com a pessoa do lado. Não é discriminar, não. É elogiar. A gente vive de elogio. Elogia o seu colega. Por que que elogiar ninguém elogia? Criticar todo mundo quer. Elogiar ninguém quer. E a gente cresce, gente. A partir do momento que a gente elogia as pessoas. Esse elogio se transforma em coisas boas para a gente também. Quando a gente começou aqui na comunidade, que as pessoas não conheciam muito ritmos, então achava que a gente estava fazendo uma bagunça, uma baderna, fazendo barulho no meio da rua. E a gente não tinha uma sede própria e a gente fazia nas ruas. A gente começava numa rua a fazer ritmos, fazer os ensaios. Daí a pouco a gente via algumas pedras caindo. Às vezes até caindo na cabeça de alguém, machucando alguém. E aí a gente parava e determinava em ir para uma outra parte da comunidade. Aí quando a gente chegava em outra rua, ou um senhor ou uma senhora dessa rua, que não era muito afim dessas questões do som, do barulho, achava que por bem comunicar com a prefeitura e pedir para que a gente parasse, para que a polícia pedisse a gente para parar. A gente ia para uma rua, aí daí a pouco a gente estava lá ensaiando e tal, aí vinha um ônibus. A gente tinha que arredar, o ônibus passar, depois a gente volta e continuava ensaiando. Então assim, aos poucos, a gente foi entendendo que a nossa luta só estava começando. Nessa mesma época, era uma época que estava acirrada dentro do Morro das Pedras, as guerras de gangues. Então assim, era muita guerra, era muito tiro, era muita bala, era muita morte. Mesmo assim a gente não parou, a gente continuou. A gente pediu, né, um grupo que tinha na comunidade, a gente pediu os instrumentos emprestados para que a gente fizesse um show, recebemos um valor, na época, né, hoje seria o quê? 500 reais? Aí a gente recebeu nessa época esse valor e fomos lá para comprar o instrumento. E era 20 pessoas que tinha no grupo. Nós fomos lá comprar o instrumento e falou assim, a gente perguntou, quanto que é esse instrumento grandão que está aí, esse maior que a gente usa? Eles falaram assim, 450. Aí nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim, e agora? Vai dar para a gente comprar um? Aí o que foi? A gente pensou o seguinte, alguma coisa a gente tem que fazer, a gente não vai ficar parado. Então viemos para casa, pensamos, surgiu uma ideia de a gente construir os nossos instrumentos. Aí, esse instrumento, quando a gente fez os instrumentos assim, há muitos anos atrás, a gente falou assim, agora está na hora de a gente tirar o pé do chão. Vamos começar a buscar shows, vamos começar a ensaiar, vamos começar a pesquisar e vamos para a luta. Então a gente ia no Tambulelê, no Porto de Minas, em BH, a gente foi atrás do Maurício Tchuzumba, das pessoas profissionais de Belo Horizonte, famosas de grande expressão. Então a gente foi atrás dessa galera toda para pesquisar, para tentar entender um pouco mais como é que é essas questões. Pode chegar, pode chegar. Pode chegar. Aqui, eu queria apresentar vocês aqui, grande satisfação. Ô Robinho, beleza demais? Chega mais? Grande satisfação também, Robinho também. É o seguinte, esse menino aqui, que é o menino da filmagem e daquele som que eu passei para vocês, Mano Cote. Ele que é o Mano Cote, que faz essas músicas maravilhosas. Robinho também, né, Robinho? Outro artista aqui de grande expressão dentro da comunidade hip-hop e rapper, né? Hey, hey, liga no som. Aham, aham, liga no som aí. Zona Oeste, minha quebrada. MDP, eu tô em casa. Zona Oeste, minha quebrada. MDP, eu tô em casa. Trouxeram as máquinas, destruíram casa. Em nome do progresso, apagaram a história das massas. Sofremos ameaça, se não adquirimos. A nova forma de governo estabelecido. Aham, aham, estabelecido. Não, não, não. Aí, liga no papo. A ideia é certa. Arautos do gueto, Mano Cote, eu tenho pressa. É desse jeito a conversa. Então aqui ninguém atravessa. Valeu, 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 gente. Precisa se tentar? Precisa se tentar. Ah, beleza. Aí eu vou levar 30. Hoje eu vou levar 30. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. A CIDADE NO BRASIL A gente tem uma verba que a gente tem mensal e dentro dessa verba ela é repassada para que a gente faça todo e qualquer movimento dentro da oficina. Então, desse valor que eu recebo de mensal desse recurso, aí eu tenho que providenciar materiais, se caso a gente for fazer um passeio, tem que providenciar o transporte, se caso precisar de uniforme, a gente tem que providenciar o uniforme, tudo dentro desse recurso, esse recurso mensal. E o próprio lanche também é através desse recurso que a gente recebe. O que eu falo aos meus alunos, às vezes você tá assim, você vai e pede alguma coisa no balcão, aí o vendedor vai te atender, às vezes você nem percebe, tá aqui, ó. Fazendo som, às vezes você nem percebe o que tá fazendo, a gente tanto tá ali treinando, treinando, fazendo. É o que eu falo sempre pros alunos, né, pro treinamento, que a gente pede pra colocar a mão assim, fazer esse movimento aqui, que isso fortalece o punho aqui, pra eles poderem tocar, né. Aí eu falo com eles assim, vai chegar a gente perto de você, que vai falar assim, você tá ficando doido, não tá batendo bem na cabeça, não. Mas continue fazendo, porque eu não sei se bacana, que você vai precisar depois pra poder tocar, ok. Porque esse é esse aqui, ó, de treinar e fortalecer o punho. Quem tá olhando de fora, acha que vocês tão fazendo assim com o braço, não é, é o punho. O braço fica no lugar, olha aqui, ó, meu braço, ó, no lugar, ó. No lugar meu braço tá aqui, esticadinho, ó. O que que tá mexendo aqui? Você, chega aqui, por favor. Rapidinho, é, chega aqui, por favor. Só eu e ele vão tocar, vocês vão ver como que ele utiliza o braço dele, normal, igual você toca. Samba régua. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É mesmo, tá tranquilo mesmo? Tá, eu vou perguntar. Você vai vir a festa da América? Que dia que vai ser a festa? Eu já fui. Que dia que vai ser a festa da América? A festa foi hoje. Hoje? É, foi hoje. Tem bolo, acho que foi. Ele tá aqui. Bolo? Por que que vocês não deram e trouxeram o bolo pra mim? Eu não sabia que você ia estar aqui. Por que que não dava? O bolo era pequeno e a gente ganhou um exército. Não, o Nikos é mal agradecido. Ele falou, ó, tá muito bom. Eu falei, eles gostaram pra fazer isso. Ah, tá muito bom. O que é isso? Hã? O que é isso aqui no quê? Dá a torca de limão, vem só a rapa. Você quer falar comigo? Bonitinho ali? Quer falar com eles? Quer não. Quer não? Quer mais? Não. 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 O que é uma turma de outro projeto que a gente atua aqui embaixo. Essa turma de amarelo aqui. Eles também tocam. Eles também tocam, são percussionistas também. E aí, beleza demais? Bebido, senhor. Tranquilão? Só no rala-rala aí. Só no rala. Fazendo um esquema aí. Só no rala-rala aí. Não é? É. Isso aí, senhor. Beleza? Tranquilo? Tá lá com a Alain? Ou não? Estou. Já aprendeu alguma coisa, já? Já. Eu já fiz um ensaio, já. Ficou um ensaio? Ah, beleza. Lá a gente tá com a faixa de 25 alunos, mas assim, é... Até fica às vezes em tramitação, né? Às vezes tem 30, às vezes 25, às vezes 15. Mas assim, inscrito tem 30 de inscrito. Mas presente mesmo, assim, sempre tem 25, 22, 20. Depende mais ou menos, assim, do dia. Assim, geralmente na quarta-feira. Porque na sexta-feira alguns têm que ir pra igreja, sair com a família, essas coisas. Aí na quarta-feira, geralmente, é um público maior. Aí a gente pega aqui, né? Geralmente a gente pega pão com mortadela, pão apresentado, pastel, coxinha. Aí, três refrigerantes. Aí a gente leva essa quantidade pra... Pra assim que terminar a aula, a gente passar esse lanche pra eles. Assim, eu acho até interessante, até bacana. Porque se você leva um biscoito, se você leva um pão de queijo, se você leva um bolo, eles comem. Mas assim, o mais impressionante, o que eles mais gostam é aquele que dá sustentabilidade. Que é o pão com mortadela ou o pão apresentado, que tem massa. Tô aqui no Sereno, né, aqui, dois me transmitindo, eu vou subir de cascada, ok? Ainda você me fala. Tá pronta? Tá ok. Tá bom que eu perdi. Valeu demais. Tô aqui no Sereno, por favor. Deu 30... Oi? Deu 30 lanches. Tô lá, olha. Tô lá. 30 lanches. 30 lanches e 3 refrigerantes. 3 Del Rey? 3 Del Rey. Ok, bom. Ok, obrigado. Não. Aqui onde a gente tá passando aqui foi... Onde tudo começou, assim, há 22 anos atrás. A gente começou com os primeiros passos. Aqui nessa parte. É, nessa rua aqui, a rua central da comunidade. Então de um lado, é a mesma distância que tem pra cá, do lado esquerdo. Tem pra lá, do lado direito, em extensão, de tamanho. E é muito grande a comunidade. E essa aqui se chama Rua Bento. Rua Bento? Bento. É, Rua Bento. Edi! Olá! Aqui. Eu vou falar com eles lá. Nós que nós acabamos, nós vamos. Oito e meio, nós chegamos lá. Tá, ok. Então. Beleza, Deus te abençoe, tudo bem? Vem dar um passeio? E cadê o Wallace? Tá aí também? Não, tá na minha mãe. Sua mamãe está lá em cima? Não. Ah, beleza, então. Tchau. Falou, tchau. Ah, bacana. Esse aqui que acabou de cumprimentar é meu filho. É ele que é professor daquele menino de camisa verde que eu perguntei lá embaixo. Fazendo aula com o Alan, é ele que dá aula para os meninos na escola integrada. Legal. E aquela menininha ali, a antiada dele. Bacana. Tá vendo a rua que o pessoal tem que passar? É. Cadê um lugar que eu perguntei lá. Beleza? Sim. Vou te falar, você tá ralando já? Eu ralando até quase duas horas. Hum, tá. Porque eu arrumei um lugar que eu estava precisando para alguém que desse aula terça, quinta. Segunda, terça e quinta. Pode ser doido. E infelizmente não seria o dia todo, né? É muito grado. É. Eu até pensei, não sei, porque estão assim, carteira assinada, tem um valor bacana de salário, tem vale de transporte, alimentação. Eu pensei assim na hora. Muito. Vou ver se eu consigo ver com o Diego, ver se ele faz. É, ver com ele também. Beleza. Você tá na Araújo? Tô. Ué, bom demais, hein? Tô. Falou. Falou. Valeu. Tô. Falou. Beleza? Boa. Esse aí é ex-aluno também, que tá no multi-projeto. E aí, ele já tá dando aula já. Bom, Gabriel. Beleza. Tá tocando ainda? Tá mesmo? Sério? Você tá fazendo o quê? Tá tocando o quê? Bateria? Ah, beleza aí. Bom demais. Valeu então, hein? Os forças, né? Tô tocando bateria na igreja. Diga, Otávio. Beleza? Vai ter hoje lá. Vai. Daqui a pouquinho. O horário é de sete às oito. Dos meninas é de seis às sete. Porque tem que fazer com os meninos novatos primeiro. Aí depois é vocês. Beleza? Viu, João? Tem hoje, hein? Bom, vocês vão daqui a pouco, hein? Não, não. Vai só isso pra vocês entender. Beleza. Então daqui a pouco vai passar. Valeu. Tá fugindo, né? E é sempre assim. Essa galera sempre, a vida inteira, assim, comigo. Valeu, Maldi. Chegamos. Chegamos. Vamos lá. Oh, rapaz. Não é fácil, não, hein? Que é isso, hein? Fala, amigo. Ah, que faz. Os buraquinhos pra plantar umas plantinhas. Vou levar as plantinhas. Não, não é. Essa aqui é a próxima. Tá. E aí . 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 Eles não ficam ali fora, não? Não, de cordinha não, porque se caso chove, elas molham, né? Aí a gente deixa guardadinho aqui dentro. Ei, gente! Ei, mano! Dos jovens que passaram aqui, muitos deles estão vivendo de música. Tem gente que está em grupos de pagode, tem gente que está tocando em freelance para outros grupos. Tem gente que só trabalha com música. Se você desce a esquina aqui, você encontra ali embaixo um salão de beleza. Quem que é a dona do salão de beleza? A Gilka, uma das jovens da primeira turma e que foi percussionista aqui com a gente. Ela é dona de um salão de beleza. E aí quando você vê as parceiras dela de trabalho, você vai ver que tem a irmã que também é manicure e que também fez parte do grupo. Aí você vê a outra pessoa que é colega, que está fazendo parte do salão e que também fez aula de percussão e que também ficou naquele grupo. Então você encontra por aí vários deles juntos, unidos, para tudo. Às vezes tem uma festa de alguém, está lá todo mundo junto, que já fizeram parte do grupo. Às vezes tem uma outra coisa que um vai fazer ali, aí convida o outro. Aí está todo mundo envolvido nessa questão. Então é por isso que eu falo, essas coisas assim, uma coisa fortalece a outra. E aí 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 Cacas, prestação, ainda tô desempregado E o dinheiro da latinha mal dá pra pôr no prato O necessário que preciso pra minha existência Governo me deu casa, mas não me dá resistência Ainda é problema quem vive como eu Desempregado, sem salário, vivendo no breu O que era pra ser meu, tá sendo confiscado Meu condomínio atrasado, não sei o que eu faço Do meu barraco eu sinto falta quando eu vou dormir Penso nas contas, perco sono, pretendo sair Saí pra onde se agora tudo é diferente Agora não tem jeito, o jeito é seguir em frente Daqui pra frente como vai ser, eu já não sei Talvez alguém me ajude com a semiga este mês Morro das pedras, minha quebra, você tá ligado Cresci aqui, vivo aqui, daqui eu não saio Tirar o meu barraco, me jogar em um prédio Sem ter direito de escolha pro mundo moderno Morro das pedras, minha quebra, você tá ligado Cresci aqui, vivo aqui, daqui eu não saio Tirar o meu barraco, me jogar em um prédio Sem ter direito de escolha pro mundo moderno